A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, acho que muitos de vocês devem estar com essa mesma sensação que eu, tentando se beliscar para ver se a verdade está acontecendo aqui. Não é algo que só eu estou sentindo, tenho certeza disso. Porque muitos que estão aqui estavam esperando chegar um dia em que nós pudéssemos dizer Agora vai! Agora vai! Eu gosto de política, não foi à toa que eu fiz ciência política no meu curso de mestrado também agora. Não é à toa, não foi à toa que fui vereador no meu município de três anos. Mas justamente a falta de perspectiva no Brasil e a falta de caráter que nós vemos, todos os políticos hoje, de proposta e de compromisso me fizeram pensar até o ano passado que não existia mais caminho possível dentro da política brasileira. Mas vocês, nós aqui, me fizeram vontade de acreditar nisso. Nós estamos fazendo alguma coisa. Por algum motivo, estou aqui e sou representante com meu humilde megafone dessas coisas todas que vocês estão pensando e gostariam de dizer. Nós não pensamos 100% igual e isso é muito bom. Nós não somos iguais. Nós não queremos igualdade radical. Mas nós queremos o mínimo de igualdade perante a lei. Nós queremos viver num estado realmente democrático, num estado de direito. Nós queremos ver as nossas liberdades respeitadas. Nós queremos ter ou voltar a ter controle sobre as nossas próprias vidas. Ver um estado menor, menos perdulário, menos corrupto, menos ineficiente. Um estado que trate bandido como bandido e cidadão como cidadão. Eu vou dizer que o amor da família é o mais valioso e o mais forte. Mas também é o mais difícil de conquistar, porque é quem mais sofre junto. E o Renan, que também é da família, que está lá, que foi presidente desse Adaúz, apareceu daqui, sabe muito bem como é que é, porque ele é da família também. O Christian, meu irmão que está aqui, todos os que não puderam estar aqui, mas que sabem da dificuldade em assumir essa pessoa. Não é fácil. Quem está junto na equipe e vivendo o dia a dia da campanha sabe o quão é difícil fazer uma campanha eleitoral com o nosso sistema partidário vigente, com o nosso sistema eleitoral vigente, com as fortunas que são gastas por outros candidatos. E nós fazermos uma campanha 100% honesta, limpa e coerente com os nossos princípios. Aplausos Nós estamos aqui no local de um empreendedor, utilizando esse espaço para fazer esse encontro, que é histórico. Não vai ficar gravado apenas na memória de cada um de vocês, na minha memória. Esse mundo aqui já está registrado na história do Brasil. Aplausos 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 Aplausos